Bom, hoje é o dia 2 da viagem. Nós acordamos, tem uma hora, tomamos café. E agora a gente vai passear. Aqui é o nosso quarto, ó. Uma fé, ali é a janela que dá pra fora do quarto. Aqui, ó, bonitinho o quarto. Esse seria aqui, ó. Mas ali pra fora, tá, porra. Ah, Manoela. Manoelinha já começou a aprontar aqui. Que coisa, aí perde tudo. Ô, Mafê. É? Aonde nós vamos agora, guia turística? Vamos na praia de São Roque. Tem que ir reto aqui, né? Você pegou o caminho? Mais ou menos. Aqui, ó. Aqui é a academia de Paquetá. Bom, a gente acabou de chegar aqui na praia de São Roque. A Nina e a Mafê já foram lá pra praia, ó. E a Manoela também. A Mafê já tá deitando ali com as crianças. Nina, vai entrar na água? Sim. Aqui, ó, calminha. O mar, ó. Tem uma onda. O que foi? Que é aquilo. Aquilo o quê? Perdi. Aonde? Aqui, branquinho? Sim. É um cirizinho, tá morto. Lelinha, o que você tá fazendo? Pegando o quê? Conchinha? É pra pôr aonde? Só minha caixa surpresa. É só caixa surpresa? Só chamar. Legal. Vem, Manoela, pôr o maior. Tem que ficar com a cabeça toda. Tá. O que você tá fazendo, Nina? Tô pegando as pontes. Mas é pra quê? Por no aquário? Mas já não tem um monte lá no nosso aquário? Não. Não? É. E aí, Ninoquinha? Ó, agora a gente parou pra almoçar aqui. Mamãe comprou, pediu estrogonofe de frango. E pra Lelinha pediu o quê? Feijão? Você gosta de feijão, Lelinha? Sim. É, você vai comer feijão com franguinho? Ó, ó o Luka, tia Acos. O Luka? Aonde é essa foto? Lá na casa da tia Cacá? Não. E aí, Ninoquinha? Dá, dá. A Nina fez vários castelinhos, né, Nina? A Lela também. Não, Manuela. Fez, Lela? Você fez castelo, Lela? Fez castelo, Manuela? Sim. Você só via a Lela, tá a milanesa. Olha as costas da Lela aqui, ó. Pura areia. É o almoço da Nina e da Manuelinha. É aquela batata, mamãe. Mamãe mafê tá pegando um franguinho por vez. Isso quer dizer que a gente vai ficar aqui até anoitecer. Bem a cara da mamãe mafê. Desliga a câmera, desliga. Ih, desliga por quê? Vamos à verdade. Tá vendo como é que são? Nos bastidores é outra pessoa. É outra postura comigo. Ai, coitada. Lelinha, você vai comer o quê? Você come tudo isso? O que a Lela tá comendo? Batata. Não, não. Ah. Bom, agora a gente terminou de almoçar. Tá indo no parque, né, mafê? Lá na praia da moreninha. Quero cavalinho. Cavalinho, Lela. Vem aqui com o papai. Onde nós vamos agora? Ai, ai, você vai me derrubar, Lela. Onde nós vamos? Eu quero ir no cavalinho. A gente vai lá no parque, certo? E depois, onde a Nina quer ir? E depois do parque? Pedalinho. Pedalinho. Agora nós estamos andando de táxi. Táxi aqui é uma bicicleta elétrica, né? Tá no pedal? Também pode dar um motor. Ah, tá. Tem um motorzinho também. Também, aqui na roda frente. É, que carrega tudo. Gente, na perna. Depois do almoço ainda. Se você quiser. Olha. E aí, noquinha? Tá engrenado? Segura, Lela. Tchau. 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 A gente acabou de chegar aqui no parquinho, bem na beira da praia aqui, o Pinoquinha já tá balançando, você quer que o papai te empurre, Nina? A gente acabou de entrar no parque Dark de Matos, agora que vai dar uma volta aqui né Ninoca? Vamos conhecer o parque? Pelo que o Ricardo falou, era uma casa que a pessoa acho que não pagou o posto, não isso deu o patrimônio e aí transformar isso num parque, é bem bonito aqui, dá um look e aí 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 fala mamãe e aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal